Foi percorrido nesses últimos seis meses mais de 200 propriedades. Entendi. O que o senhor chegou a ver exatamente nessas visitas? Olha, em primeiro lugar, já para dizer que o que acontece no Mato Grosso do Sul acontece praticamente em todo o Centro-Oeste e acontece em todo o Brasil, o problema do produtor, do amadorismo do nosso pecuarista em termos de produção, armazenamento estratégico de forragem. Nós vimos nesses roteiros, mesmo o ano favorável, que é o 2012, em termos de chuva, no nosso outono, início de inverno, mesmo assim, nós vimos muitas, a grande maioria, de 90% das propriedades onde os animais estão com restrição alimentar, perdendo peso. Isso, na pecuária moderna, já é inadmissível que um produtor tenha uma atividade econômica onde o seu rebanho, os seus animais, perde em peso ou não ganha um peso em certas épocas do ano, já que a seca ou o frio são condições climáticas já esperadas por milhões de anos. Então, não justifica seca, não justifica frio, não justifica hoje animais com restrição alimentar, principalmente forragem. Essa é a grande entrave que nós vimos em todas as fazendas, o grande maioria das fazendas, o produtor não ter uma formação estratégica, não ter um manejo estratégico, um armazenamento estratégico, ou seja, o produtor não tem a mínima noção de quanto um animal precisa comer por dia, por mês e por ano e o que ele precisa para ganhar peso também na seca e ganhar peso também no período das águas. Então, essa parte de falta de um planejamento dentro da pecuária de cortes é um detalhe muito importante. Outro ponto que nós vimos também que deve ser mudado nos próximos anos e que nós estamos levando isso ao produtor, primeiro, ainda tem produtor que não sabe quanto rebanho tem. Segundo, a 99,9% não sabe quanto custa um animal por ano, por mês e por dia. Grande maioria, na mesma proporção, não sabe quanto custa um quilo de carne produzido na cria, um quilo de carne produzido na recria e quanto custa um quilograma de carne na engorda. Como também não conhece quanto custa um litro de leite produzido. Eu diria que em torno de 99% do que nós rodamos não tem. São pouquíssimos produtores que têm uma noção ou faz cálculo de custo e se preocupa com o pasto e faz manejo estratégico e procura ter forragem para fornecer todos os dias ao seu rebanho. Entendi. E o senhor deve ter se deparado, exatamente, com muitos exemplos negativos, mas também com positivos, dentro desse conceito de pecuária sustentável, que é um dos motes do programa Mais Pastagem. Sob o ponto de vista técnico, gerencial, onde os pecuaristas têm acertado mais e errado mais? E quais casos o senhor destacaria, assim, pontualmente em especial? Olha, na verdade, eu diria que o principal problema hoje do nosso pecuarista, que ele tem mais errado, justamente, é o amadorismo. Porque não é que o produtor não conhece. Ele não tem formação profissional de pecuarista. Tem uma coisa nova que a gente está comentando, que o entrave maior, que o produtor, ele não conhece as características de cada forrageira. O produtor, ele não tem um conhecimento básico de nutrição animal. O produtor não tem um conhecimento de sanidade animal. Ele está na propriedade e, principalmente, o grande entrave que nós não vimos, dentro da atividade da pecuária de corte, é o limitante e a qualificação da mão de obra. Então, o ponto positivo, eu diria que o pecuarista está preocupado. Ele sabe que está com baixa rentabilidade. Ele sabe que as pastagens degradadas degradaram e ele, pelo índice de produção dele, ele não tem condições de recuperar essas pastagens. Hoje, ele está num ciclo vicioso porque o pasto degradado produz menos. O pasto degradado, ele para de crescer. O primeiro a parar de crescer no mês de maio. É o último a começar a crescer no centro-oeste no mês de novembro. Então, a lacuna dos pastos degradados dá uma restrição em quantidade e qualidade de forragem por um período de seis meses. Enquanto que um pasto bem manejado, um pasto recuperado, o problema de falta de crescimento é apenas de 30 a 60 dias. Então, quem tem pasto novo, recuperado, integração lavoura-pecuária ou forma estrategicamente um pasto, o problema inverno, o problema frio ou problema seca, se limita em um em dois meses. Enquanto que o pecuarista degradado, com as pastas degradadas, o problema dele é muito maior. E aí, ele tem baixa produtividade, animais tardios. Ele, muitas vezes, usa suplemento para mantença de peso, usa suplemento de ração para conseguir entorar novilhas. Ou seja, ele gasta produto nobre para completar ou substituir a forragem que não existe. Isso fica muito caro e o ciclo fica vicioso. Produz pouco, o custo aumenta, baixa produtividade, baixa rentabilidade, descapitalização, endividamento. Esse é um dos problemas que nós vemos vindo. Agora, a parte positiva disso tudo é que o produtor que vive, que depende da propriedade, nós temos que dividir aí, hoje, os proprietários em três classes. O produtor profissional que faz conta, tem gestão, busca assistência. Esse produtor profissional que hoje está em torno aí de 10%. Nós temos uns 40% de produtores que dependem de fazenda, que estão sentindo que está descapitalizando, faltando recurso, está se endividando. E esse é o pecuarista que nós nos preocupamos mais, porque ele está desassistido. E temos um grande número de produtores que independem da propriedade. Tem a propriedade como um refúgio de capital, são profissionais liberais, que têm outras fontes de renda, são empresários da água indústria, que detêm fazendas como refúgio de capital e a fazenda é como lazer, como hobby ou refúgio de capital. Ou tem fazendas arrendadas, proprietários que arrendam fazenda para cana, para eucalipto, para lavouras de grão, são outros tipos de proprietários, chamados arrendatários, que arrendam as suas propriedades. Então, dá para dividir em quatro aí o nosso pecuarista, o profissional, o que vive da propriedade, o que arrenda a propriedade e o que tem a propriedade apenas como refúgio de capital. Por isso, nós temos na pecuária de corte um sistema ainda tradicional, um sistema de baixa tecnologia e o maior entrave é realmente a fazer a tecnologia chegar no produtor, sensibilizar o produtor dos problemas que ele tem e nós, nesse programa, em todos, vimos que o produtor tem muitas tecnologias de custo baixo, de custo zero, que o produtor ainda não está usando, primeiro, porque ele não está sensibilizado, não é convencido daquilo é bom. E, segundo, o funcionário, o gerente, o capitais, não está treinado, não está capacitado, não está sensibilizado pelo problema e ele vive no tradicionalismo do seu avô, do seu pai e fica muito difícil mudar hoje nesse funcionário, que muitas vezes tem um grau de instrução baixo, porém ele está apegado ao tradicionalismo, o que acontecia há muitos anos e você pode até levar uma tecnologia no campo, se ele não estiver convencido que é bom, ele vai fazer até ações contrárias para que aquela nova técnica não seja empregada na propriedade rural. Entendi. O senhor tem números que quantifiquem essas perdas causadas pelo pasto degradado? Olha, na verdade é muito grande. Nós temos dados aí que a pastagem degradada é o animal chega a ganhar cento e vinte quilos de peso, cento e dez quilos de peso nas águas e perde vinte quilos na seca. Então, tem fazenda que o animal ganha apenas noventa quilos por animal ano e essa rouba vai para mais de cento e dez reais. Num pasto intermediário, onde o animal ganha em torno de cento e dez quilos de peso vivo por ano, num custo médio, num pasto em degradação, a rouba vai para cem reais. Num pasto médio, a bom, bem manejado, que o animal ganha cento e cinquenta quilos por ano na recria engorda e não perde, que ganha cento e vinte nas águas, ganha trinta quilos na seca, a rouba vai para setenta e cinco reais. E aí ele começa a vender por oitenta e cinco e ter um ganho de dez reais por a rouba vendida. E temos sistemas integrados, onde sistemas profissionais, rotação de cultura, pastagens novas, extremamente nutrida, com reserva de feno, silágica, pineira, suplementação, semiconfinamento e confinamento, chegamos a uma rouba de sessenta reais. Então, esses são números hoje. Pasto degradado não significa prejuízo, desde que o produtor ajuste a carga animal, e aí vem um grande diferencial, que nós estamos colocando, e o produtor também está vendo, que não adianta ter dez mil cabeças perdendo peso. Então, eu brinco, não adianta ter mil animais produzindo bezerros pequenos, baixo índice de prenhês, sessenta por cento de desmame, bezerro de cento e setenta quilos, é prejuízo. É preferível ter menos animais com mais ganho individual. Então, os números mostram que cada fazenda tem seu custo de produção. E eu, para estar o mínimo empatando, eu tenho que saber quanto custa a minha produção e quanto eu estou produzindo. Será que eu estou produzindo o meu custo? O meu empate técnico é seis, sete litros por vaca de leite, é cento e dez quilos de peso vivo por animalano, tem fazendas que em oitenta quilos pode dar lucro, e tem fazendas com cento e cinquenta quilos por animalano, às vezes não dá lucro, porque ele tem um alto investimento, tem um baixo, um produto em termos de escala, uma baixa escala de produção, um grande custo de mão de obra, infraestrutura, máquina e equipamento, e ele está trabalhando com baixa lotação, e aí esse é o problema do pasto degradado. Muitas vezes, o que mais ocorre é eu ter animais demais na fazenda. Eu posso ter o pasto degradado, ajustar a carga animal e assim mesmo ganhar dinheiro. Mas o que acontece na grande maioria é que eu não ajusto a carga animal e o meu animal passa a partir de junho a outubro perder peso ou não ganhar peso. Esse é o principal entrave da pecuária de corda. E, doutor Armindo, o que tem sido levado para o pecuarista através do Mais Pastagem? Olha, é um baita de um programa, eu queria que você colocasse na matéria, esse é um programa, acho que é pioneiro no Brasil, é um trabalho que é idealizado pelo pessoal da FamaSul, juntamente com a Embrapa, com o recurso do Sebrae e as instituições ligadas da FamaSul, chamado FUNAR e SENAR, que estão fazendo toda essa diferença nesse programa Mais Pastagem, que veio com uma grande preocupação. É bom colocar a preocupação que o governo federal, a preocupação do Sebrae e FamaSul e Embrapa com a recuperação das pastagens e integração lavoura-pecuária, que são programas do ABC, do governo federal, preocupado com a degradação das pastagens e também do meio ambiente, criou um programa aí chamado ABC, que o ABC nada mais é que uma produção água-pecuária com baixa emissão de carbono, ou seja, reter matéria orgânica, produzir, recuperar as áreas degradadas, fazer sistemas integrados. Então, esse programa Mais Pastagem, ele foi criado justamente para o programa ABC, na recuperação de pastagem, ele prevê, para grande maioria dos casos, três anos de carência e cinco anos para pagar. E um juro de 5,5% e com até um milhão de reais por CPF e financia de um prego até animais dentro desse programa. Então, é um programa muito bom, juro atrativo, mas a preocupação, que aí vem o ponto alto desse programa, é que se o produtor trabalhar com a consciência que ele, que é normal pasto degradar, que é normal recuperar hoje, daqui 8, 9, 10 anos, ter que recuperar de novo, é normal errar no plantio, errar na formação, errar no manejo, é normal para ele, com a inconsciência do amadurismo, a nossa preocupação é que ele recupera os pastos, alguns produtores por falta de informação técnica, no terceiro ano o pasto já esteja degradado e ele não conseguiu pagar ainda a primeira prestação. Então, o programa Mais Pastagem leva três, quatro pontos básicos. Primeiro, sensibilizar o produtor do problema do pasto degradado. Sensibilizar da seguinte maneira, baixa produtividade, baixa rentabilidade, descapitalização e risco de perder uma propriedade, às vezes, de várias gerações familiares. Por incompetência dele, ele ter que sair da atividade por endividamento. Segunda ameaça, por ele ser improdutivo, ele pode ser desapropriado pelo INCRA. E aí ele também perder uma propriedade familiar. E o terceiro ameaça, ser multado pelos órgãos públicos por estar causando degradação ambiental. Então, o primeiro passo é sensibilizar eles. Fico muito preocupado, fico questionado. Até alguns produtores não gostam do que estão ouvindo, né? Mas a maneira que nós achamos foi de dar um choque emocional no produtor para ver se nós causamos nele um impacto grande e abrir a mente para sensibilizar que ele tem que mudar o sistema de produção que ele está desempenhando. O segundo ponto é mostrar as alternativas de tecnologia, mostrar que a Embrapa tem pastagem de 30 anos recuperada, que hoje cabem 4 animais por hectare, que hoje produz 20 arrobas de carne por hectare e que hoje tem uma receita líquida de 8 a 10 arrobas por hectare. Nós mostramos para ele que é possível recuperar e manter um pasto que tem 30 anos de idade e com uma rentabilidade aí de 8 a 10 arrobas. Ele fica impressionado. E aí nós colocamos quais são as alternativas que ele tem. Ensinamos ele a fazer um diagnóstico da região, para saber a aptidão regional. Um diagnóstico da sua propriedade, para ver os fatores limitantes, a aptidão e a infraestrutura existente. Ensinamos ele a fazer um diagnóstico dele mesmo, da competência e da gestão que ele tem, principalmente da força de trabalho que existe nessa propriedade. mostrando que muitos produtores apenas vão ajustar a carga animal, apenas vão reduzir o rebanho, apenas vão usar tecnologia de custo zero para melhorar sua produtividade e rentabilidade. E quando que outros produtores vão usar média tecnologia, alta tecnologia e alguns produtores têm competência hoje para usar um sistema agro-silvio-pastoril, uma integração lavoura-pecuária intensiva, onde ele vai ter altos investimentos, mas também alto retorno. Então, nós mostramos que existe tecnologia hoje para todos os níveis e categorias de produtores rurais dentro da produção. Com isso, motivamos a ele a mudanças. Partindo disso, mostramos alternativa de recuperação e manejo de pastagem, custo-benefício e quando o produtor deve, ele arrendar a sua fazenda ou ele, qual é a sua mola propulsora? Nós colocamos que é a proposta de arrendamento. Ele sempre tem que ser mais eficiente, ele sempre tem que ganhar mais acima de uma proposta de arrendamento para cana, para eucalipto, um arrendamento para seringueira, um arrendamento para lavoura ou o próprio vizinho querendo arrendar as suas pastagens. Ele tem que ser mais eficiente que essa proposta de arrendamento. E aí mostramos quais são as alternativas que ele tem e mostramos um estudo de caso para ele. Feito essa sensibilização do dia todo, entra o Banco do Brasil mostrando a linha de crédito que ele tem, com as opções de pegar recursos financeiros, o que ele precisa para pegar esses recursos. E aí nós temos um colega da SoftConstrutoria que entra colocando as perspectivas futuras do mercado de grãos, de carne, de madeira, consumo mundial, demanda, para mostrar aos produtores quais são as commodities mais rentáveis para o futuro e aonde o produtor deve investir, que vai ter segurança de preço e mercado para os próximos anos. Então o produtor recebe essas informações, mas o Senado Mato Grosso do Sul, no fim dessas apresentações, credencia 15 a 30 propriedades para fornecer cursos aos gerentes, aos capatais, cursos de recuperação de pastagem, manejo de pastagem, adubação de pastagem, cursos de medicação, cursos de nutrição animal. Então para treinamento dessas mãos de obra, que para nós é o maior fator limitante, não adianta sensibilizar o produtor e o técnico e nós deixarmos aí o produtor de todos os órgãos públicos, hoje nacionais, principalmente por falta de uma Embraer, por falta das matérias mais intensivas, por falta das matérias mais competentes aí, levar as informações tecnológicas e capacitar. Hoje, o nosso foco, que nós vimos, não é o foco da Embrapa, porque a Embrapa tem o foco de capacitar técnicos multiplicadores. Não tem a função de atender no meio rural, mas nós levamos isso aos sindicatos rurais, a Famaçu, ao Senar, devando essa demanda muito grande de a Embrapa treinar os técnicos e os órgãos estaduais e municipais, entidades de classe, fazer o treinamento do funcionário, do peão, do gerente, do capatais. Realmente, quem vai executar essa atividade lá no campo precisa estar treinado, senão nada vai acontecer. Entendi. Doutor Armindo, como é que está a procura hoje por esses créditos do programa? Olha, na verdade, eu podia dizer para você o seguinte, que os créditos hoje estão bastante... Claro que, no início, o Banco do Brasil e os seus funcionários, bem como os escritórios de planejamento, é outro órgão importantíssimo, que nós já fizemos alguns treinamentos. Nós precisamos reciclar os agentes que fazem os projetos para o banco. Os técnicos também têm que se reciclar. Vemos técnicos hoje que fazem projetos que há mais de 10 anos não estão usando as novas tecnologias. Então, esse problema de você capacitar também os escritórios... Então, no início do programa ABC, tivemos dois grandes entraves. Um é em termos das normas do Banco do Brasil que foram se ajustando. E outra, a capacitação e o ajuste dos escritórios de planejamento se ajustarem dentro do programa ABC e se vêm se adaptando. Nós, aqui do Mato Grosso do Sul, informações dadas pelo Banco do Brasil, é o estado que mais tem feito projetos e aprovado no ABC, graças, dito pelo banco, esse programa mais pastagem, que rodou já 16 regiões. Essas regiões que passou esse programa mais pastagem, nós tivemos aí uma maior adesão ao plano ABC, ao financiamento, e acreditamos que isso vem cada vez mais. Então, hoje, nós diríamos o seguinte, não existe mais restrição de crédito para o produtor rural aplicar tecnologias e melhorar a sua produtividade. Nós temos aí, além do ABC, nós temos no Centro-Oeste o FCO e o Pronaf. O Pronaf está entrando aí em pequenas propriedades, com juros até de 4%, menos que a poupança. Então, pequenos produtores têm o Pronaf e têm ABC. E os grandes têm ABC, médios e grandes ABC e o FCO, e com juros cada vez mais competitivos e atrativos. E o mais importante, existe o recurso financeiro e existe também muito aí, existe as tecnologias da Embrapa, existe a tecnologia da Embrapa, muito importante aí, as tecnologias que a Embrapa tem, para fornecer as informações tecnológicas a todos os produtores. Então, não vemos aí nenhum problema quanto a recurso financeiro e não vemos problemas também com as tecnologias. O que está faltando é sensibilizar o produtor e o que está faltando é realmente capacitação e treinamento para essa tecnologia chegar ao meio rural. Como é que está a receptividade desses criadores com relação às informações passadas? É possível traçar um perfil médio desse pecuarista? Área, número de cabeças, grau de tecnificação, renda, etc? Olha, claro que dá para ver muito dentro da pecuária de corte, como eu falei, são quatro tipos de pecuarista. Mas dentro da atividade existe o produtor que é mais profissional, ele tem um tino mais comercial. Então, toda vez que você pega qualquer atividade hoje, qualquer que seja mundial hoje, o tino comercial do produtor é muito importante, porque ele faz a diferença na compra e a venda. Então, muitos produtores hoje têm uma certa rentabilidade, porque ele tem, sabe, às vezes ele ganha muito mais na compra e a venda de animais do que na própria produtividade. E claro que dá para o produtor, quando ele apresenta as informações para ele, ele fica muito motivado, mas quando ele chega na sua propriedade e vê... Nós vimos muitas vezes o produtor que acontece muito, o produtor hoje, ele está já cansado, produtores hoje de porte médio que estão tocando a sua propriedade, eles estão com os filhos já formados no meio urbano, ele está descapitalizado e vê na sua propriedade mão de obra não qualificada. Então, ele sente o problema e o grande entrave foi que produtores tentaram usar as tecnologias. Também aqui não vamos condenar o produtor, porque não é hoje ser um pecuarista que entende de pastagem, que entende de nutrição, que entende de sanidade, que entende de comércio, é pedir demais também para um produtor que não passou para o banco de colégio para ter essa formação profissional. Então, a pecuária hoje exige muita competência, porque tu mexe com pasto, mexe com animal e mexe com comércio. Mas diria que muitos produtores estão hoje, a grande maioria está com dívidas, dívidas bancárias, está difícil de cumprir o seu papel, reduzindo seus custos e a rentabilidade vem caindo. Eu diria que hoje, onde está a maior rentabilidade, a não ser tirar aqueles profissionais que trabalham com recria e engorda, com integração lavoura-pecuária, com ganhos aí, nós temos pecuária hoje, daria para classificar o seguinte, um grande número de produtores estão produzindo arroba a 90, vendendo a 85. Então, nós temos um grande número de produtores que estão com baixa produtividade, baixa rentabilidade, ou seja, perdendo dinheiro ou ganhando 50 reais por hectare. Um grupo médio de produtores está ganhando em torno de 100 reais na pecuária de corte. Os mais intensivos, na recria e engorda, estão chegando a 400, 500 reais por hectare. E o pecuarista do sistema de integração lavoura-pecuária, na recria e engorda intensiva, no abate precoce, está chegando a ganhar até 1.000 a 1.200 reais por hectare. Dentro da pecuária de corte, nós temos produtores perdendo 40, 50 reais, se computar o custo pasto, computar a depreciação de máquina e equipamento, depreciação de infraestrutura e custo de oportunidade dessa pastagem, nós vamos encontrar um grande volume de produtores tradicionais que, na ponta do lápis, estão perdendo 50 reais por hectare ano, como tem pouquíssimos no sistema de integração lavoura-pecuária, que pode ultrapassar a 1.000 reais. Então, olha a distância que nós temos de menos 40, 50 a mais de 1.000 reais por hectare. Claro, sempre levando em consideração o tino comercial, que isso aí, realmente quem está perdendo, porque alguém está comprando esse animal, alguém, principalmente quem faz recria e engorda em baixa produtividade, está fazendo isso e não está sobrando recursos praticamente nenhum em sistemas tradicionais de pasto degradado. Aí, quem está recriando e engordando, ou quem tem um tino comercial, está comprando esse animal, e muitas fazendas da fazenda, apenas um depósito de gado, comprando preço de ocasião, tino comercial, e ganha, o ganho dele é na compra e à venda e nem é tanto na produtividade. Entendi. Doutor Armindo, o slogan do programa fala sobre soluções técnicas viáveis para uma pecuária sustentável. A palavra viáveis aí tem um peso importante, né? Muito importante. Então, o que ela significa sobre o ponto de vista estratégico para o sucesso do programa, e ainda quais os principais desafios encontrados na prática do dia a dia do pecuarista, que separam essas soluções técnicas viáveis das soluções técnicas ideais? Bom, na verdade, é claro que é muito importante essa pergunta, a palavra achada viáveis, e tecnicamente, nós vimos aqui dentro desse programa, nós mostramos quatro tecnologias de custo baixo, que sem elas não existe pecuária de corte de leite, e que o produtor não está se atentando, não está preocupado, a grande maioria, com essas quatro tecnologias de custo muito baixos. Primeiro, se há um problema de degradação de pastagem, quais são as principais causas que levam o pasto a degradar? Primeiro, escolher a forrageira certa por nível tecnológico correto, por sistema de produção correto. Quanto custa escolher uma pastagem correta? Custa zero. E o produtor planta o capim da moda, aquele que o vendedor incutiu que é muito bom e faz o milagre que ela compra. Outra pergunta, quanto custa, por isso são soluções viáveis, quanto custa formar o pasto na época correta, com o equipamento correto, com a semente correta, com a técnica correta, com a máquina correta, que formar fora de época, com a semente errada e com a máquina errada? Custa zero. E se eu não tenho uma boa formação de pasto, não vou ter pecuária. Quanto custa não deixar o pasto semente ar e quanto custa não deixar rapar o pasto no chão? Ajustar a carga animal. O custo é zero. É competência. É saber a altura de entrada, o ajuste de carga animal, a altura da saída. Ou seja, eu tenho que ser um profissional de manejo de pasto. Como é que eu vou ter um carro e eu vou comprar um carro e vou sair dirigindo, se eu não tenho carteira de motorista ou não sei dirigir? É mais ou menos por aí. Como é que eu sou pecuarista e manejar pasto é dirigir o pasto? É manejar um carro, é manejar um pasto. E a outra tecnologia de custo zero, quanto custa descartar animais de baixa produção? Zero. E ainda vou fazer caixa para a minha empresa? Só que eu, para descartar o animal produtivo, eu tenho que ter balança, eu tenho que numerar, eu tenho que pesar, eu tenho que ter um controle individual dos animais. E para isso, eu tenho que ser profissional. A grande maioria não sabe nem quantos animais tem. Então, técnicas viáveis são essas de custo baixo e que sem elas não vai ter pecuária de corte e leite. Se eu tenho o pasto certo, bem formado, bem manejado de animais produtivos, eu posso dividir, eu posso rotacionar, eu posso dar o melhor vermífico, o melhor sal mineral, botar a melhor genética, suplementar e confinar e adubar pasto. Se eu tiver os quatro itens básicos. Isso é importante da cartilha e o portador fica até surpreso quando ele sabe que tem quatro tecnologias de custo baixo e ele não está usando as quatro. Muito obrigado.